O meu nome é Christopher, eu sou artista 2D e 3D, e nesse projeto aqui só foi a parte de arte mesmo, 2D. O nosso jogo é um Adventure Point Click, onde o jogador pode controlar dois personagens, cada personagem tem um modo de interagir com a cena, e cada um visualiza coisas que o outro não visualiza. E a ideia é que eles têm que cooperar para poder passar de fase. E o jogador pode ficar trocando de personagem a qualquer momento e movimentando eles. É que a ideia era pegar, como cada ser tem um jeito particular de ver as coisas, então a gente pegou dois personagens diferentes que viam coisas diferentes. Então pegamos um elemento da natureza e um elemento da tecnologia para eles verem só a tecnologia e o outro ver só coisas da natureza, mais ou menos isso. Mas que daí eles têm que cooperar para, digamos assim, sobreviver num mundo que tem tudo. Foi uma equipe de cinco pessoas, a gente teve dois programadores, dois artistas, eu e o Alisson, aí teve o Bernardo também ali, que ele ajudou bastante, principalmente na parte do som. E daí a gente já teve meio que as tarefas pré-divididas, então o grupo foi montado antes até. Então eu estava bem tranquilo nessa questão. Aí todo mundo ajudou e foi bem legal, porque a gente conseguiu evoluir bastante no jogo. Foi quase um jogo pronto, em uma fase ali e tal. Aí isso ficou bem legal. E a primeira vez que você está no Mais Ano? Não, é a terceira vez. Já tive experiências boas e ruins. Mas essa foi a melhor que eu já participei. Meu nome é Alisson, eu sou artista 2D e 3D. E eu trabalho atualmente numa empresa fazendo jogos para cursos IAD, fazendo gamificação. No projeto esse ano eu estou como artista 2D. Eu estou fazendo as animações, creios dos personagens, e estou fazendo as animações. Em questão de experiência, meu terceiro ano na Jam, também tive experiências boas e ruins. E esse ano realmente está sendo a melhor. Eu vim mais preparado, eu já vim com a carga dos outros anos que eu já tinha da Jam. E eu estou gostando muito desse ano da equipe. O jogo, ao contrário do ano passado, que a gente tropeçou muito, esse ano não teve tantos erros. E o jogo acabou quase finalizado, praticamente. Em uma fase mesmo ali a gente tem quase um jogo. Na verdade eu não tinha muita expectativa, eu só queria fazer pelo menos um jogo com início ao fim curto. Que desse para o jogador começar e finalizar ele. Não investir muito em fases, colocar a ideia principal do gameplay. Colocar algumas, sei lá, o básico, menus de games, um pouco de som. Um pouco de cada coisa assim para ter uma experiência boa. Esse ano eu aprendi a me organizar melhor para a Jam. A pensar antes do projeto, a gente teve um grupo, pensou muito no tema em si, como ia ser o jogo, foi pensado nos personagens. Teve várias ideias que foram dadas. E a gente foi cortando, limando ali. E acabou com uma ideia sólida que a gente pôde tocar em frente. Uma das, acho que, a principal dica. Fazer jogo não é fácil e tem que ter empenho. Tem que ter cooperação da equipe. E a equipe tem que se entender. Não adianta só chegar aqui sem experiência nenhuma. O grupo não se entender que não vai sair jogo. Não vai ficar trancado uma hora ali e não vai sair nada. Se o grupo não tiver cooperação, não anda. Eu acredito que uma coisa muito importante, assim, para uma Jam ou qualquer outro momento que a pessoa vai ter um tempo de 48 horas, 24 horas para fazer um jogo, acho que é importante a pessoa definir o que ela vai fazer. Se ela quer fazer um jogo completo, entre aspas, né? Ou fazer um protótipo, ou testar um gameplay, testar gráficos. Porque isso é o que vai definir, principalmente, a questão de realização no final do projeto, se ela conseguiu ou não. Porque tem muita gente que começa a fazer uma Jam, que é fazer um jogo completo e acaba criando muitos caminhos, muitas possibilidades. Se ela há 10 mil fases e quando vê não consegue nem fazer uma. Daí isso desmotiva bastante a pessoa, assim, na parte... Principalmente na hora de entregar o jogo, assim, que é bem triste, assim. Meu nome é Bernardo Furtado e essa aqui é minha equipe, custeiro de Oliveira, Alisson Daniel, Guilherme Von Jader e Ramon Silveira. Nós temos o nosso nome de Grupo Origami e nós temos o nosso jogo chamado Chuck Berry. Bem, a ideia principal do nosso jogo foi a gente pegar dois seres de mundos diferentes, quase que surreal. Nossa ideia principal levou a vários tipos de pessoas com políticas diferentes ou com mentalidades diferentes. Mas agora nós chegamos a uma ideia na qual a gente pega, literalmente, seres diferentes. Então nós pegamos Chuck, o nosso robô, que é um ser que cude de outros seres menores, como crianças, coisas assim. E Barry, que é um urso filhote. O objetivo do jogo é um point-click adventure, no qual o Chuck e o Barry tem que chegar, o Chuck tem que voltar pra casa e ele tá sendo colocado pro Barry por causa que eles tiveram um relacionamento. A maior diferença de gameplay no nosso jogo é o fato em que Chuck tem mais prioridade em ver coisas mecânicas, coisas na qual tem energia elétrica, coisas na qual ele se tá acostumado a ver na vida. Enquanto Barry, ele vê coisas como frutas, animais, coisas com mais vida natural, por causa que foi que ele tinha no ambiente dele. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos na qual tu pode ter que controlar dois personagens, Chuck e Barry. E pra poder conseguir avançar de fase, os nossos jogadores têm que controlar o... os nossos personagens têm que ser trocados várias vezes pra poder completar pedaços do puzzle, pra descobrir qual é toda a história nesse puzzle. E a partir daí, resolver o puzzle. Então, qual a dinâmica que nós fizemos? Cada personagem só pode conseguir, no máximo, um item. Se tiver que pegar outro item, tem que largar o item no chão e continuar com o puzzle. Então, eu fiz essa dinâmica na qual também coisas que isso pode interagir. Por exemplo, Chuck não pode interagir com as frutas, não pode interagir com os animais, mas o Barry consegue. Enquanto o contrário acontece em relação a esse carro, esse carro futurista. A ideia era criar um jogo simples, pequeno, que tivesse começo, meio e fim. E, como vocês viram, é cinco minutos de jogo, se a pessoa souber o objetivo. E daí tem todos os elementos, né? menus, gameplay e tal. E daí a gente fez isso mais pra testar, assim, como é que seria um point-trick e tal, baseado no tema. Ah, só expliquei. Então era isso. Muito obrigado. 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 Obrigado.